A medida provisória 789, ela trata da CEFEM. A CEFEM é o royalties da mineração. Assim como tem o royalties do petróleo, a CEFEM é da mineração. A medida provisória vai adequar a alíquota, que hoje é de 2%, sobre o valor líquido da venda do minério. Agora, nós estamos trabalhando no sentido de que esta alíquota suba para 4% e a sua base seja o valor bruto da commodities. Vai melhorar as condições de municípios e estados atenderem a necessidade da população.